Oi meus amores, eita, bora fazer uma comprinha comigo hoje, tô vindo fazer uma comprinha e vim trazer vocês junto comigo, deixa eu mostrar pra vocês o preço, ó, 89 centavos essa bolachinha, olha que maravilha, tá vendo, tem morango, tutti frutti, chocolate, essa é o chocolate branco, bora aproveitar, né, comprar essas coisinhas baratinhas, porque nessas aqui a gente consegue ter lucro bora comigo, olha meus amores, como o amaciante tá barato, tá vendo, 5,49 no mínimo 3, ó, super barato esse amaciante, só que hoje eu não vou levar porque ainda tenho lá, né, mas tá baratinho, vou mostrar pra vocês quanto que custa cada coisa aqui, tá bom, pelo menos o máximo que eu puder meu salzinho acabou, 99 centavos, super baratinho, tá vendo, eu vendo esse sal lá, 2 reais, bora aproveitar, amores, olha o miojo, olha o macarrão instantâneo, tá vendo, 69 centavos eu amo fazer compra nesse atacadão, eu sempre acho umas coisinhas baratinhas aqui, eles mantém o preço agora comprar um pouquinho, porque o meu macarrão baratinho acabou por lá olha esse molho de tomate, tá vendo, esse tá 89 centavos, mas é esse primor eu não tô acostumada a usar esse primor vamos ver esse de cá deixa eu trazer vocês esse é ótimo, tá vendo, esse fujini, a gente costuma usar esse, um salgado mas ele tá vamos ver se foca 95 centavos, amores, tá meio desfocado mas são 95 centavos, eu vou levar esse eita, Lele, olha o preço do leite eita, que maravilha, hein tô vendendo leite tudo lá, 5 reais e vendendo bom parece que dá uma chuvinha de nada e a coisa começa a andar feliz da vida, olha, o leite baratiou, meus amores que maravilha tenho que comprar um ovo, mas olha o preço não vai dar, né amores, preciso levar salsicha, mas olha o preço ó, 7,50 e não tem tá vendo, meus amores, ó eu levo essa estrela e ela não tem a outra tá 9,50, tá vendo não dá pra comprar uma salsicha de 9,50 pra fazer salgado de 1 real que pena não vai dar pra levar não tem salsicha vamos embora levar margarina no lugar da salsicha esse dinheirinho sobrou, né bora levar margarina 2,99, tá vendo, meus amores esta, ó pequenininha e essa maior ela tá na promoção de 5,48, tá vendo vou levar com essa margarina maior ela tá 6,57 reais em todo lugar vamos aproveitar e levar ela, né tem essa delícia também, ó que é muito boa, vou vender ó, 3,79 bora aproveitar o precinho 70 reais que eu tinha pra comprar a salsicha vou comprar de margarina chegamos na sessão das deliciosas bolachas olha essa bono, ó ó o preço 1,89, tá vendo essa aqui eu preciso muito vender lá a minha acabou, minhas bolachas acabou tudo, meus amores tá 1,99, tá vendo essa negresca é um sonho esse aqui é campeão de venda lá vou levar umas passatempo eu trouxe 50 reais pra levar de bolacha né vou levar umas bolachinhas essas bolachas mais carinhas não é muito boas pra sair lá, não eu vou levar essa bono vou levar negresco e vou levar passatempo aí, amores, coloquei 50 reais de bolachas aí já tinha pegado um pouco lá antes aquelas bem baratinhas, né e agora vamos atrás do danadinho do óleo tô até com medo de chegar lá bora ver quanto que tá, né eita, Lele, olha o preço vira solta 10 reais vamos embora atrás do óleo de soja, né vamos procurar junto comigo, meus amores 6,49 esse, concorda, tá vendo ai, cansada, vim correndo esse vila velho é o que eu costumo comprar tá 6,49 vamos levar esse, né ai, cansei vim correndo pra cá com medo do celular desligar vamos levar esse aqui vou levar só 8 óleo desse só pra fritar o salgado mesmo amores, olha aqui que interessante isso, ó se eu levar 6 litros de óleo 6,49 a unidade se eu levar menos de 6 5,79, tá vendo isso é pra me levar menos, né não levar muito eu tava com um monte de óleo no carrinho tinha levado 8 devolvi, tive que devolver, né pra levar só 5 aproveitar que eu tô aqui e levar umas latinhas de milho ó o preço 1,69, tá vendo sempre tem uns precinhos bons aí eu vou levar umas latinhas de milho porque o pessoal tá pedindo muito vou levar nem que seja umas 6 mas eu vou levar aí, meus amores minhas comprinhas são essas aí vou ver se dá pra mostrar pra vocês no próximo vídeo elas lá, né nas prateleiras acabei levando mais do que devia como sempre, né mas é assim mesmo então tá vou finalizando esse vídeo por aqui vou pro caixa pra pagar o marido tá esperando lá fora não quis descer mas tá valendo se vocês gostaram de fazer essa comprinha comigo, curte, compartilha se inscreve no meu canal, tá bom? um beijo muito grande pra vocês se gostaram de fazer compra fala aí pra mim se gostou, não? deixa no comentário beijo, meus amores muito grande pra vocês até o próximo vídeo